Salve, salve, rapaziada, pra mais um vídeo aqui do canal e vou tá mostrando agora pra vocês o pacote do clube de novembro, hein, galera? Então, vamos dar uma olhada aqui, tá, pessoal, que nós temos aí no clube do Fortnite, né, que vem a skin aí do Duelista, um dracônico, galera. Então, essa é a skinzinha, tá aqui bem interessante, né, rapaziada? Tipo, parece um dragão, né, galera? Tipo, um dragão, né, bem da hora. Então, aqui tem a picarita dele, né, que é a garras de dragão, né? Então, bem legalzinha, como é que o áudio. Então, vocês podem ver, né, pessoal, temos aí outros estilos, né, rapaziada, que dá pra tá liberando, né? Então, bem interessante, né, pessoal, bem legal. E a picarita se chama legado, quer dizer, a picarita se chama garras de dragão, né, mas aqui já vai mudando aqui, tá, legado do dragão, legado áurico, legado imaterial, legado gérido e também legado cósmico, né? E aqui nós temos o acessório para as costas, né, que é a painha de dragão, né? E aí nós temos também legado do dragão, legado áurico, legado imaterial, legado gérido e também legado cósmico. Aqui, pessoal, a skin, nós também temos aí os outros estilos, né, que é do Duelista dragônico, né, que é o primeiro estilo. O segundo estilo é o legado do dragão, aí nós temos também legado áurico, legado imaterial, legado gérido e também legado cósmico, tá, pessoal? Então, esse é o clube do Fortnite, tá, pessoal? E nós temos aqui também, tá, galera, o conjunto, legal, clube, né, estilos de legado do espadachim escamoso, rapaziada. Então, aqui, vocês podem ver, né, que no primeiro estágio não tem mudança em relação à cor, né? E aqui nós temos aí o segundo estágio, né, já é uma cor diferente, é um preto com cinza. Estágio 3, nós temos aqui um dourado com preto, né, que também altera aí as cores da picareta, também do acessório para as costas. E também temos aqui estágio 4, né, galera, que tipo, já é um estilo mais, tipo, parece meio platinado, né, diferente. Estágio 5, tipo, um gelo, né, com branco, né, bem legal. E aqui nós temos o estágio 6, tá, pessoal, que também é bem interessante, tá, galera? É, assim, parecem, tipo, estrelas, não sei, rapaziada, é bem legal, né, interessante também. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido aqui esse vídeo, tá, galera? Então até os próximos vídeos. Lembrem de utilizar o código PRGAMES aí na loja, tá, pessoal? Ficar muito grato e ajudar muito. Valeu, galera! Deus abençoe! Deus abençoe!